É pra bem cantar Lixeiro, é pra bem cantar cargado Lixeiro do alento novo, cargado do mais calado Lixeiro do alento novo, cargado do mais calado Cargado o cerdo meu popo, por siglos asoballado Sostregan augas e ventos, sigue o pene do chantado Sostregan augas e ventos, sigue o pene do chantado Quedo o pene do ruído, rasgado e batugado Sulle que vou aquelo, que non pode ser quitado Pene do ruído e quedo, por riba de ti me pranto Sem ti fora o mais pequeno, é por ti som o mais alto Sem ti fora o mais pequeno, é por ti som o mais alto É pra bem cantar Lixeiro, é pra bem cantar cargado Lixeiro do alento novo, cargado do mais calado Lixeiro do alento novo, cargado do mais calado Calado o cerdo meu popo, por siglos asoballado Sostregan augas e ventos, sigue o pene do chantado Sostregan augas e ventos, sigue o pene do chantado Quedo o pene do ruído, rasgado e batugado Sulle que vou aquello, que non pode ser quitado Pene do ruído e quedo, por riba de ti me pranto Sem ti fora o mais pequeno, é por ti som o mais alto Sem ti fora o mais pequeno, é por ti som o mais alto Galicia, non te poideron calar E ven, que eu teimaro Se non cantas polo erguido, as lluvias Polo baixo, alala, polo mais alto Alala, polo mais baixo Alala, polo mais alto Alala, polo mais baixo Alala, polo mais baixo Alala, polo mais baixo Pene do ruído e quedo Alala, polo mais baixo Alala, polo mais baixo E agora, polo mais baixo Alala, polo mais baixo Alala, polo mais baixo Ulis Casado, fotógrafo, Ramón Cabanillas, o poeta da Rafa, Castelar, de Bochandre, Rafael Dieste, escritor, Vicente Resto, elzaísta, Antón Villar Ponte, jornalista, Ramón Villar Ponte, elzaísta, Roberto Blanco Torres, jornalista, e colgados por Valentín Pá Andrade. O lintero 25 de julio deste ano, 1959, se arrumas o novísimo jornal, o mais popular e mellor informado. Alto, nove litros, le adotamos Galicia, o Diario de Rigo. O lintero 25 de julio de 1936, un novo golpe de Estado ataca a República Española. A alma do complot, o General Mola subleva o norte do país. O grosso da conspiración de generais, entre os que destaca o General Franco, permanece no Marrocos Español, e requerirá o auxilio de marxistas italianos para dar a checa do Apenis. O povo sai das ruas e reclama armas para defender o legítimo goberno republicano. Nas zonas dominadas polos golpistas, o asesinato de intelectuais, obreglos, autoridades e persoas que apoyen a legalidade, é sistema. O apoio do xefito nazi, en masáqueles como a de Germica, resulta crucial para que unha facción minoritaria se fague do poder en España e fague a calar a todos os que pensan diferente. A presente situación autonómica, exige o sector pesquero galego a resposta a ser competitivo, o esgotamento dos caladeros tradicionais obriga a nosa protraxista a migración e a furtura de mares cada vez máis afastados. A recente pescadora, tamán de José Fernández López e Valentín Papandrade, desenvolve unha dignóxia inédita mediante a calo deis. No mesmo momento da súa captura, el parx do teatro ultra-conxelado é a que traba morro dos seus coches na Torino, e se impide que a genera deteriora un terca das qualidades nutritivas dos dos. En 1961, votaron somar os dos escribidos dos estroxeadores, o léreos e o andrá, cos que institución unha alemán de campaña de exploración cos calabóns dos actualizados dos. Buenos días, son anos de transición a democrática. Vos dos estroxeadores carecen de ordenamento constitucional de devuelve de Estado que puso a fin a república en 1936. As conversas con chamada posición democrática están nadando aos seus coches, ata que un cede de Adolfo Suárez decide sorprendentemente cercenar os direitos de Galicia no novo ordenamento constitucional. O pão galego sai arroba. Colema Galicia por autonomía, e ao 4 de dezembro de 1977, máis de mil millón de galegos e galegas sai arroba na mobilización social máis numerosa que tivo lugar nesta terra dentro do tempo dos hermanitos. En Vigo, na máis multitudinaria das manifestacións, toma a palavra un visiblemente emocionado Valentín Paz. Paz, andando. Paz, andando. Señores, señoras, o cérico de Castelao, Camillo, do Mosteiro, de Santo Domingo de Real. Aplausos Aplausos Porque Castelao está por o río de todas as ideologías. Castelao é a exencio misma do noso país, da nosa nacional. Aplausos 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 Valeu, Deus. E quem sabe a gente do Valentim Pá, Andrade? Nada. Escritor! 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 Que cartelista? Jornalista? Abogado? Político? Político? Pescado marítimo? Empresarios? Escritor! 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 E os grandes! Estaban apoiados a índices contra las paredes! Saben algo de Valentim Pá, Andrade? Pequenos sabéis, muchas veces! Pero os farámos poco, sabe? No da! Curiosos! Curiosos! Sabemos muy poquillo de Valentim Pá, Andrade! Que queroís! Cunha cruzador! Que nos corremos y nos lo sabe! Porque... Neste país, hai moitas cousas que non sabemos! Hai moitas cousas que son importantes e que hai descoñecernos! Somos ignorables! Ignorables! Porque ignorables no conhecemos! E é máis! Hai muita gente que lhe interessa que sejamos ignorables! Que non saibamos! Praticamente nada! Pero non é culpa vosa! Insisto! Non é culpa vosa! Igual que non é culpa vosa que haja crisis! É culpa de todo! Que haja crisis! Non é culpa vosa! Non é culpa vosa de que chova moito o que haja secas! Non é culpa vosa! Non é culpa vosa! Non é culpa vosa! Non é culpa vosa! E hai moitas cousas! Ma a melhor parte da vosa vida intentaran fazemos sentir culpables de vosa! Das que non son culpables! Niente disculpa de nada! De nada! De nada! De nada! Fado isto! Porque vos os importantes porque vos sois o presente e o futuro! E o que sois o futuro vamos te dizer muitas vezes! Oh! E o que sois o futuro? Sei que tamén sois o presente! Porque xa sois pessoas agora! Xa sois sempre de sentido! Tanto medrando e mais sempre das medrando! Xa sois graficas! Xa sois teada! Pois xa sois muito importante! Por eso eu mostrato os elementos dentro das que estáis aqui! Hai grandes pessoas que vão ter grandes pessoas como se problematidades! Qualquer de vos pode ser um premiú nobre! Qualquer de vos pode ser um grande científico! Um grande artista! Qualquer de vos pode ser a pessoa que encontre ou se mette os problemas que tem o mundo! Qualquer de vos pode ser um misterioso! por isso somos importantes! E que muitas coisas não aceitadas não é muito para vos! E que muitas vezes é preferível fazer que a gente consagra coisas! e em Galicia isso não nos espera! Há muitas coisas que não se metemos! Por isso deixar de ser pequenos e não conhecades a Valentim Pajandrade entra dentro do normal! Valentim Pajandrade esse grande desvenencio foi do ser e deve ser o primeiro presidente de Galicia! Méritos para isso tinha mais que a volta! Valentim Pajandrade se não fosse valer, se fosse de qualquer outro país do mundo foi possivelmente haveria bastantes películas com respeito a sua vida! Porque hoje nunca o queira tiroteada duas vezes recebe quatro balas do corpo por uma jornada do final da sua vida uma vez tiroteada por os anarquistas outra vez por os balanxistas e teve quatro meses a isto de morrer e quatro meses escapou das galoplas do amor Valentim Pajandrade era uma pessoa contracorrente nos anos 60 quando em Galicia praticamente ninguém coche tinha sequer e Valentim Pajandrade viaxava por América por África por o mundo adiante em avião e possivelmente nos que estades aqui nos vossos pais nos vossos pais nos vossos pais ou um ex viram nunca o avião entraram nunca no avião e Valentim Pajandrade e vai viaxando por aí por o mundo adiante Valentim Pajandrade é uma pessoa contracorrente porque nos tempos moi dificilis moi 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 dificilis Valentim Pajandrade era capaz de atar sempre com um sorriso e cada vez que tinha um programa pava duas soluções e por isso nesses tempos tan dificilis fui capaz a tirar para diante e fazer coisas que seriam impensáveis impossíveis naquele tempo bem Valentim Pajandrade cantando naquele tempo e efectivamente naquele tempo hai dois séculos e alguém dirá é algo mais que nos importa alguém que nasceu hai dois séculos 1898 é ver saberes que aquel foi um ano moi difícil para a España porque não sei saberes que a España antigamente non era só os estes como Andes, Cataluña Madrid sino que a España antes tinha terras e outros continentes pero en 1898 houve umas gafas e Cuba era española e os interpretais as Filipinas ao lado do Japón que tamén era de España tamén deixaron de ser entón en 1898 houve uma grande depresión contra a España ai que crisis que mal nos dois e nese ano naceu Valentim Pajandrade viveu todo o siglo XX e passaron muitas coisas porque a primeira havia um rei despois houve uma ditadura de um que se chamava primo de Rivera que não tinha a caber com filhos de Rivera é muito distinto despois de acabar a ditadura entón houve uma ditadura que se chamava assim e despois o rei como vía que a xente que não nos queria então colou um tren marchou para a Italia e entón empezou uma república e nesta república Valentim Vandrade e muitos dos seus companheiros fizeram grandes coisas pero durou poucos anos porque despois veu outra ditadura e essa ditadura foi um enterreno e mataram muita xente e muita xente tipo que fugiu e muita xente tipo que o carro mas vantim para a xente nasceu em Pontevedra e Pontevedra antes non é o mesmo que agora porque agora Pontevedra é unha capital de provincia mida a menos no que praticamente non pasa nada é o mesmo que o cheiro da ferulosa há mesmo mas Pontevedra no outro tempo tinha sido muito importante era no século 18 era a fia de mais grande de Galicia com diferença e cando nasceu Valentim Pazondrada em Pontevedra vi onde xuntaba alguma da xente mais interessante que havia em Galicia xuntabase Castelao Alexandre de Bóveda Ramón Cabanillas Viviano Asoio Rafal de xente que non sei se concedes pero bueno se non a concedes non é culpa vosa se non a concedes é porque non vos falas delas senarco esa é uma xente bastante importante que Castelao que agora cantos de fala dele ai Castelao con medaños Castelao premios Castelao viva Castelao Castelao durante moitos moitos anos en Galicia non se cuido falar dele Castelao durante moitos anos era igual que hoxe falar co da lei de Lama na chino era unha persoa a que todo o mundo miraba queria e respetaba pero que non podían entrar en Galicia que en Galicia non se podían falar dele que era um grande amigo de Castelao que era um grande amigo de Castelao cando soube Castelao Morrera a lá em Moitos Aires en Argentina e que aqui Galicia non sabia nada das autoras de Castelao e non escribiu dicindo as verdades a medias senão dicindo as cursas da localidade toda galicia soube Castelao Morrera o xornal no que vale típicas andradas publicar a noticia a semana seguinte xa non se volveu a comunicar e... e... decía que había muitos amigos ali en... en Ponteletra estaba Alexandre de Bópeda seguramente tampouco conheceis verdade? Alexandre de Bópeda e... e... é un grande desconhecido porque non se podía falar dele era unha unha das mentes máis meridiantes que houve nos obtemos foi a persoa que escribiu o primeiro estatuto de Galicia e... é unha persoa que cando foi o golpe de estado e... 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 no ano 26 foi detido no goberno civil e fixaste que no consello de guerra no consello de guerra acusaron o traidor a patria e ele dixo perdón eu... traidor a patria non sou a mia patria a Galicia ente xa máis a traicionaria se vostedes consideran que eu devo morrer por defender Galicia morreré moi gustoso e o dia seguinte na caída un pollo o carón de Monteverra o carón de un viñeiro que recebiu catorce tíos e... tamén estaba Ramón Cabanillas esos son o poeta barra aquel que dixo irmãos e irmãos galegos tendo a retegar o viñeiro a folla do conviño facando le unilar e que deixaria todo coberna da canada aldeia de traballe disposta para loitar ou tamén e da estulticia e enveja e da estulticia e enveja ladran ancho e enveja e enveja unha asociación de escritores galenos eran dos escritores emocionados en dezembro até o mesmo ano sou un peda barrio en esta tarde os outros ou foram asasinados ou tiveram que fugir para non ser asasinados e... Valentín Pafondrade tipo a... a sorte de ser praticamente un dos confrontaleistas que conseguiu manterse vivo e inactivo na quincariedade a maior parte de seus amigos tiveram que marchar esta, por exemplo Viviano Seretafal tampouco como os outros verdade? e os grandes tampouco verdade? a menudo non conhecemos a Viviano Seretafal que será este homem? mirad ese homem é posiblemente o Galé que chegou a exercer un labor político máis importante no mundo entero Viviano Seretafal fui alcalde de Pontevedra de 31 durante un ano só era o alcalde maior de España xa in seguida pasou a presidente da Diputación e despois cando foi o 26 teve que marchar marchou para México e a México pois fez a Universidade Autónoma de México e despois entrou na FAO e na ONU e foi o vice-secretario da ONU durante muitos 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 anos e xo si en España non se falaba dela porque como pensaba distinto era melhor esas cousas a xe que non nasou reza por iso que hai xa muitas cousas que vos non sabedes dos non tenes a cura e nos? e nos os pais senais? e... e... e valentín pasan drape valentín pasan drape e... como dize antes tivo moita tivo sempre a capacidade de cada vez calmo e miña máis darei a volta para que ele saís serra porque dize mala sorte boa sorte boa sorte non hai cousa que ti dize finis cando se passa algo malo xa ver como todo vai facelo melhor e... se... Castelao deixara sempre en Galicia con seu grande libro valentín pasan drape dixo Galicia como tarefa e... no canto de ver todas as cousas que iban mal en Galicia valentín o que vía é todas as cousas que ainda non van ven que se poden melhorar mirad valentín pasan drape e... cando... por exemplo cando deixaron o xornal Galicia este que abrazou i porque... porque dizea alcunas verdades xe xe fecharon la tentadora de trigo de Rivera e... cando xe fecharon o xornal o ano seguinte entrou a traballar unha revista unha revista que chamen dos tres pespeiras no ano 27 e a revista a segunda máis antiga no mundo de pesca e non se se publica a máis importante e, por suposto a prácticamente a unha que se fai en lingua española distribuíse por cate de continentes e... cando... o mandaron para o desterno mandaron ali para os montes de Obrechtes e a unha dos lugares que se chama Requeixo de Queixa Conoce de los sitios é? a la montaña para Requeixo de Queixa e aí o que fixou? Pois ali no inverno Obrechtes Santos os montes Obrechtes Santos o que fixou foi dedicarse a poesía non podía fazer outra cousa e ali se fixou poeta e vos sabedes que alguén quise dedicar poesía é o que se vamo é o que sensível e então com essa sensibilidade descobriu a unha e então ali e dico ali me diga solto solto e me difumirou aqui ao resto do normal prefiro estar na cadeira da minha terra aqui nesta liberdade dentro do deserto e então e então ayer marchou para a vida me deteñam que me deteñam e não me detevei e baratí para Sandrade quando quando de repente não podia ser jornalista e dico bapos eu estou aqui direitos Santiago mas nunca xerzer a ver que começar a xerzer e como faço isso eu estou pensando nisso ia no tren caminhando Santiago para mim e então pariu portugueses que estuviara com ele na universidade que iban todos preocupados e o que te passa portugueses? então portugueses que resulta que um paixete de uma fiança enterrada para um tribunal de um juiz dos supostos contrabandistas que levavam a tente no porto de rio para Américas que não precisava a ver os juiz não se generaram a ver se conseguiram operar os campos mas depois de um caso que não só recuperou os campos no portugueses senão que resulta que aquele delito já não era delito e já não havia contrabajo então conseguiu que o Estado tivesse que pagar todo o azeite que realizaram aquelas 15 ou 20 anos é difícil que de que ganassem trabalho aos poucos dias já ganaram um grande caso e já tinha muito dinheiro no pé sempre foi assim um problema várias soluções Valentín Paz Andrade vivia aqui em Galicia era abogado dos Marilheiros ali de Vigo então este que fora amigo seu que fora alcalde de Pontevedra e que agora era vice-secretario das Naciones Unidas diz o que oi Valentín que que tanto sabes de Mar por que não me ves aqui a dar uns cursos á por América adiante então Valentín Paz Andrade dedicou-se durante muitos anos a dar cursos de capacitação pescaira por Arxentín, Uruguai, Bolívia, México por diferentes países de América Latina e assim volveu-se um experto um experto mundial em pesca e viajou-vos também por África no se fossem ao sul de África pensades que vos iban a entender se iban a salir a falar? Valentín Paz Andrade e descobrimos que sim Valentín Paz Andrade e descobrimos que que no sul de África no sul de África podia entender perfectamente completamente o que vai ser sabeis por que? porque no sul de África há vários países que falam português e o português que fala os africanos não é português só dos portugueses os portugueses são portugueses portugueses têm um nome na voz o português é como o galego mas em abrigo e os africanos falam se parece mais só o galego que o português e portanto quando descobrimos galatos sobre África há milhões de pessoas com as que nós podemos entender perfectamente graças a que sabemos falar de África e então por aí estive e vi um amigo para trocafálicos e explotacións petrolíferas para ir aos mundos adiante tinha um amigo que era portuguesa que era de África que era de África que marchava aqui e que tinha ali poços de petróleo e disse Valentín que se parece se abrimos uma refineria de petróleo em Galicia e isso daria muitíssimo dinheiro e a metade desse dinheiro até podermos indicar a uma fundación que promove a cultura valerosa e então Valentín tentou instalar uma refineria de petróleo em Galicia e tinha já muitos estudios e se faltava que o governo te dê esses permisos por aí Valentín xa fora demasiado que não acouse deixar que um galeguista siga trabalhando e outros permitir que um galeguista se fa com o melhorário isto não portanto a refineria de petróleo eu digo não foi autoritada e sen embargo outros senyoritos que ocuparam na refineria aí na Soluña ou no mesmo tempo e como muitas vezes a comunidade de Galicia a escolha que vai adiante não é a mais cercada e sabedes que se referiria que aí na Coluña xa deu lugar a diferentes acidentes de petroleros Valentín mas Andrade que vejo que controlava muito a economia e disse vamos a ver isto a economia aqui vai ser mal estas caixas da forros que tem não van para nada estas caixas da forros aqui estão só para aplicar produtos bem bacanas pero aqui tem que investir tem que fazer trabalho aqui esta economia que voltava há 4 anos então já é 50 anos e disse estas caixas não vão não vão não vão não vão há que fazer um banco então então se tornou um trabalho um paciente de mano depois juntaram cartas de México o assessorio de Tafal e muitos outros emigrantes davam cartas para montar um banco de investimento de Galicia mas tampouco foi escutado se os permisos que foram negados se há 50 anos esse banco se constituísse a realidade nesta conta que se tornou em Galicia seria bastante diferente bastante diferente mas não em Galicia houve 1.963 votados votaram votaram SÍ o Estatuto 991.476 galegos e galegas quere dizer que mais do 90% de galegos e galegas votaram SÍ o Estatuto de Galicia SÍ a que Galicia tivesse o próprio governo SÍ a que as línguas galega e castelar consenco oficiales SÍ sem embargo um mês disposto a um golpe de Estado e a limpa galega não só foi proibida senão que na palacia em público podia ser tiroteada Sabe dizer o que é de levar a gente de passeio? Sabe? Sabe? Deixavam a calle e diziam senhora este é o marido queríamos ir a dar um passeio com ele e o marido iba a dar um passeio e já não volvía e dava perder dos anos dentro do movimento só passou e por isso é normal que muita gente conhece a ver e por isso é normal que os vossos nais e pais e os vossos nais e pais que muitas coisas nunca chegam a falar e muitas coisas prefiram que não se suba a ser muito e mais se muitos nais e pais insistem em falar de só castelar aos seus filhos e por que pensam que assim se podiam livrar determinados problemas não se imaginam? que hoje tinha sempre visto o futebol mas é incrível, verdade? Sim! mas é incrível mas é incrível mas é incrível mas é incrível pois o futebol não é tão pouco como se pensava focavamos um mês vamos não permitir mas é melhor é melhor que o privilho focavamos um mês e eu não sou partidão é melhor que o privilho ao cabo dos meses mais adiante e digo vamos proibir em determinadas ocasiões e eu falo poderia estar proibido vos imaginais que essa foi a invenção que isso acontecese evidentemente os candidatos sem esse tipo de casas e camisetas se estivesse proibido o futebol iban ter problemas evidentemente os pedrados e como o futebol está proibido ainda que a vós não goste muito o futebol para que os dois os filhos vivenciam problemas nunca e falaria é futebol dizem não 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 eu quero fazer a peça na futebol e se tivemos um filho que está aqui com uma pelota faz a entrar então os dias e dava uma chapavete a loucura é melhor que teve uma chapavete a loucura porque o levo em três não é? então podia ter que os filhos e os filhos e os filhos Eles pensam, não, 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 na minha família não tem que costumar ninguém no futebol. Entendendo o que eu digo? É uma exageração, evidentemente, mas é uma coisa semelhante ao que passou aqui nesta terra. Que eu digo? Homem, esperemos que não. Esperemos que, no tanto que se proibam as coisas que estão a xe, ao contrário, que se proibam as coisas que estão a xe. Mas o que eu digo? Imagina-lhe, nos 36 anos, os 91 anos a 99 anos, os cílios dos cílios dos cílios dos cílios da Galinha, e ao cabo de um mês, os falais dos cílios dos cílios da Galinha, e levamos o cílios da cabeça. E muita gente teve que fugir. Por exemplo, os melhores amigos de Valetín, Mafildrache, tiveram que marchar. Castelao, comigo, para as Tejaduras, é difícil para Buenos Aires. Luñetuba, seu grande amigo, ele veio marchar de um barco ali em Vila Chor, e tirar para a França. E assim, tantos e tantos e tantos outros. Tantos e tantos e tantos outros. E muitas vezes, sempre eu não falo dessas coisas, também para mexer nas caílias. E a gente que lembra todo isto, sente como é que vai existir. Pero, bueno, não falo muito bem disto, se queres que falo aí adiante, e íamos ir á poesia. Porque o vento e sexto, a gente que faz o trato, entre outras muitas coisas, foi poeta. Desde a Luñetuba, é que marchou no barco de Vila Chor, e foi o seu grande amigo, mandaban cartas e tal. Antes não havia correção eleitoral, porque o resto, na rádio, informaba, não havia previsões, porque na religião não havia tanta informação. Então, a gente, sobretudo, mandava as cartas. E depois eu quero dizer, por não ser tão bom abogado, e por dar tantos cursos para adiante, e por todo isto, Galicia perdeu um grande apoio. E, para dizer o contrário, não escreviu muito a poesia, porque dedicou a sua vida a fazer muitas outras coisas. Mas, sobretudo, no ano 76, depois de que acabou a ditadura, Aymari Pinto Andrade, abriu o retínio, o seu coração, e muitas coisas que levava guardadas, caladamente, que ainda havia 40 anos, de repente seguidos, de forma de verba. Escrevi poemas de lembrança a muitos dos seus companheiros. Por exemplo, a Alexandre Bauer. que dizia, 36, 36, 36, 36, taquicardia da história numa imagem com pulsaciónes parecidas. 36, 36, 36, 36, 36, toda a geografia da Caliça, e que as aldeiras, a Caliça da fronteira do Niño, da Teixilo, da Curota do Caurelo. Ali cabia, no costa morto, o mapa do coração comprometido. Águas, montañas, povos que lavabas, aquel dia da Galicia queribuada, com os cuspiros fusiles sobre ti. 36, 36, 36, 36, e sete cruzes na tampa como escudo, sete cruzes e o cálito criado, a tatuagem único símbolos amados, na terra privada de as pontas, na xenta curar na praga do éxito, unha patria bramaterno. Sete, da torres de tiros na caída, contra o mino dos hitos de Pondal, contra o pino de formas a caída, contra o pino de formas a chorar. 36, 36, 36, e un cavantevole de galizio, que tira no cavamento a fechari, para que tu preito, a que tu não vai estar lá. E tira antes de, de que muita gente que pudesse marchar, como fui Dr. Omar, decava de, ao seu grande amigo, que é de boa, o barco da zona. Despois de medianoite, e que a chuanta al día, por os peirados cobrinos, muitos de hojas da vela, pouco a pouco em morrer, por um banco sem luces, e a pasarela en un ano, que causava a fila. Os peirados se dejan, tamén no canado, con fatos devastados por os queridos velhos, adiantando, que siga as ribeiras e máis, em polvas nas saudades, os amores, etc. Cando o piqueiro, o piqueiro, e que se ponga da ilha para a salva, onde desplica na maitins, nas noches do convento, e as luces da ribeira esmorece, que o barco, que saldo o barco, ou a súa nao de vento. A láfrica riante, un castelado de fora, e pó modo de ángase, para limparse en neiro. Despois, o barco vira até a costa de fondal, para ter da liberdade o rumbo verdadeiro. Ao doblegar ao lotegar, no roteiro da França, as cantábricas puntas de Galita dixeron, Adeus, dígues a ferro, ás allé estes casas, e que Deus, e por regoña, non há nada que nos deram. O barco hoje, non leva boliche entre as manhas, tampouco o padrón sonha con caladas e enxerro, agora leva a lancha de xente a fora de salvo, e alimenta a caldeira con acos de vigar. Há unha carta xugando, aquel feixe de vidas, e muitas mães bronzadas nos fogares do Oredo. Vai máis leda que nunca marcas na travessia, na ponte, a augunha náutica sobre a roça dos ventos. Naquela esquina noite, em Milaxão partiram, poucas malas darían campo santo na terra, a dispersión, a praga bíblica de Galita, nos exiliados, roio, morfino, santa guerra. E que entende que dámos conta que era um tempo no que a xente vivia com medo. Fizia muito medo. Muito medo, porque non fazia falta comexun juízo para que fosses assassinado. Medo. Muito medo. sobretudo os que pensaban distinto. Sólo se fala de la roça, la roça. Antes, chamar-se roça era um churro. E quem andava com roça e vermelho, e não pude não andar, podia ter muitos problemas. O vermelho era o arco que estava proibido. E dizia, para quem passa o trávio, como nos dixen, puxou quatro vezes das portas da marco. Dizia, se este é vivir, é um mundo vivo, vivo ainda, neste vale de viventes espantados, estes conhecedores da surpresa do medo. Mas vivo, achei-te um prófugo da morte, que cortei-me dos ombros, ou poder reclutar, que cheiro ou não, os arrescados jogos de fazer, o ventreiro ao rescate da minha vida. Experimentei, en quente, cantre vezes, mal governada a dona da gadaña, o axexo dos seus tarsos nos meus passos, e o tronce dos aceiros tolledores, o facer peneira no meu coiro, o trillar os meus ossos, e deixar o meu puñal da estolarea espigas no meu sangue. Fuxi, fuxi comida, não sei como, os tilos dunha banda, arrescados, e os pelornos da outra, para mollar despois coa vento do morto, como cortiza a flote, deixi-la no ir e ir de cada onda, sin boureis de l'obreiro, ou paio por as áudas de ninguém. Cánto? Sim, mas no peru, um tema, se tem de ver o uso de um tema. Enquanto, sobre o uso de um tema, é um tema, um tema de diversões, e a de mulher, a que era terceira, muitas vezes, estava peado pelo de ar. É absolutamente á unos meses. Sim é? É o sé, é o que isto sabe que aqui, Eu tenho um poema de Valentí Papindrade, muito sério, não? Falam de mortos, falam de espada, falam de fugir. E, mas, quando eu sei de Valentí Papindrade, eu não falo. Tem algum poema desse, um poema mais importante, é uma maneira de sacá-lo, por meio, que me lembra, quando eu falo de Valentí Papindrade, porque ele tem que fazer a sua cruzinha e tal, porque o braço da arte é certo. Devo saber, o problema é que ali tem que não farei. Não é um poema de estresse, não. Ai, olha aqui, ai, tu não pega estresse, por tanto, se pode saber. Comentava com os bastos, Vos sabemos que Galímpia era uma das explotas, antes de que Galímpia fosse na União Europeia, Galímpia era a terceira flota pesquita do mundo. Os países que mais barcos tinha eram, que problemas são? Segundo o Japão, e terceiro Galímpia. A pesca era muito importante. A pesca era complicada. Por que... A pesca era complicada. 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 que subissem os barcos como se podia fazer, então o curso de lei de Lugo, que chamava José Fernanque de López, que fundou o Colegio Cincoito, e ele disse, a ver, senhor Valentino, como é isso? E, mira, eu tenho aqui um mandador de Lugo e temos frigoríficos. Se você tem que consiga um barco, podemos isso adiante. E assim, nasceu o pescado. Nos anos 60, o barco frigorífico mais grande no mundo era a Plaza Atlantis, que se chamava La Habana, que nos deixaron para aqui, nos deixaron frigoríficos dentro e se chamou Galicia. E durante muitos anos foi o barco punteiro, na industria do barco punteiro. E, por exemplo, no vento da poesia, eu já me digo, há um problema, há que encontrar soluções. E mais, já trovaria que se mais caso, Valentino e Fichero. E, vamos ver poesia que é de outra maneira, porque há que tentar certos soluções. E, não sei em dúvida, senhor Fernanque. Boas Vindas, autósono. Boas Vindas, perigo! Agora, cance e tecno, nos pegamos. Boas Vindas, parques. Vos, vivos e regeitos bronzes, de metais líquidos fundidos. Coas guias de lobos amansados, na cadeia do mar. O fabulario de tesouros trombos, o arúmede salgato de paradeitas submarinas, daña composto o pórtula natural. Colas bocas das sillas, descansos das loitas argentadas, o torso leu de Salles, Salvador, marinheiros, anónimos heróis. Bem-vindos a Porto, marinheiros! Vives a comunión con as estrelas, e de guiadoras do lento, que desde a red de sí, a co-misterio, a moedado e vivo e incipulado, que son reinados al guante. Bem-ben-chegados a Porto, marinheiros! Acabaron as ondas, tomaron de equilíbrio marginada, que o marido ser un millón periódico. Reis os abatrinados sobre pontes, peregrinos dos burgos cardinales. Romaríam con os sete mares, con o plástico da terra que desborda, con os ventos marcos secos e pequenos, detrás da vossa olhada a Catia. Bem-ben-chegados na costa do Serdán, picadas nas berlincas, na escola da arriscada patronía, con da xente que nunca se aprendeu, o alfabeto dos velhos e das calmas, dos arrabás, das aves e das doras, e da cartilha elemental no mar maior. Bem-ben-chegados ao norte, marinheiros! Da luz coreal, chidos! Allí os varíes do gran sol, os alientados das érigas, do verves e lejantas moniteiros, os forxadores da nova roida félgica, na lisa fonte de San Patrick, cubridores, e da virxedabal, caseareiros! Bem-ben-chegados na extrema baúra, da terra dos bacalhados, da salivés do palo pendurada, os capitais da parteira, para equipe e cocinados, os capitais do Cicórnico, do Cicórnico, e os seguintos mortos, da tanteira dos armas, áltas dos mañados. E que mi Deus da lei, do misterio, que o irmão portugueses descubrida! Atletíos nunca navegamos! Ás derrotas perdidas, desatadas polas galerias provas, que nestas latitudes da que votan, ultrapasou a redondez do fogo, baixaron dano para trás as latitudes, para competir, en cada fartura, O que somente se esperan pra fora Ven chegados ao porto, marineiros Envolvos na ventona lutos falos A hora que de bala cada dia No gozo peito com a quente praia Dentro mar, era um lugar Que ven chegados ao bairro, marineiros Envolvos na ventona lutos on do sinos No entretanto tempo com o vizado Da firmeza no pente Da pleabada xente por as ruas E da agulha do vidro Que revista a luz, a destra veamos E o lar, ben chegados, marineiros Onde o lume dos íntimos ventellos La marea na pele Onde velanos menos achegados Ao colo da sabor Onde as sedes de amor Chega na forma Despois de tanto tempo E os poços corpos Outra vez lidar E topam o fim os braços Topam o fim os céus Topam o fim os bicos Topam o fim A coxa das mulheres E imos rematar Com o peder chafou Práxicos matriciários Que foram uns poemas Que foram dirigados A Castelá E para isto Gostaria que Participase de so Gostaria que Que diga-te o subverso Porque pode ver É o tablas O verso que gostaria que dizes É o subverso Canto ti volvas polo mare Podemos poder cantar Canto eu Con unha banda Um braço Dos de chines Canto ti volvas polo mare Vale Ativo 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 Este é Práxicos matriciários Són seis poemas Que me molerdo Os bolerdo O fanático O tremeiro E o úlito Vale E... Práxicos matriciários Como digo É un... Os poemas Que dedicou A Casteláu Que é o mestre Que é o mestre Que é o mestre Que é o mestre As imágenes do Zervo A Casteláu Eh... Casteláu Vos sabedes Que Casteláu Morreu Con vosotras Que Buenos Aires E a cidade de Buenos Aires E a cidade de Buenos Aires E a un hospital Que se chama Hospital de Galicia Que é no que morreu Casteláu E de que Casteláu morreu En 1950 Ese cuarto Nunca máis Volveu a ser realizado E toda a xente Que vai a Buenos Aires Vai ali a ver Portugal Porque Casteláu Se despediu de Buenos Aires Se despediu físicamente Porque os espíritos Están no coração De Buenos Aires E é onde Valentín Óbvio E oi 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 Chora Terra O teu pranto O teu pranto O que todo galego choraría Se ainda chundar cuidece Se antecubrir E oi 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 para o Boca Cacera na Loura Cadeia em Calabino Chantilho de Trouba e Santirrestes Luzes da Rua da Branca em Calabastro para o Mariqueiro em Calaborta três fatos para o Mariqueiro em Calab 좋다 alegra wagava que era do barco para o mar desta canto o Book canto o Book para pecador Obrigado. E fazia, quando ela matava um frontera cultural, a lei deverá terra a nossa, cantando um poício galém. Por tanto... Vamos cantar! Vamos cantando por aí novamente! Certo! Certo! Dizidos! Deijos! Certo! Certo! Té cinco! Estas em casa! Estou like! Estas em casa são pessoas! Estas em casa são duas! Estas em casa! Puxan! Estou em casa! Estou em casa! Em casa! Estou sem casa! Estou em casa! que você quer fazer beatsome todos novamente fazendo e權ito que isso vai av onc e pergagem quando você pode chegar de um bar 2 dias depois que você vai finalizar para ele A gente vai validar para ele Isso vai dar uma deajes Susplandais Prausse! Obrigado. 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 Obrigado.